Boa tarde, boa tarde a todos. O programa com mais chegando nessa tarde muito especial hoje com você, né? Falando de muitas coisas, respondendo até o WhatsApp que você manda aqui pra nós. E claro, falando de espiritualidade e essa interatividade toda, né? E salve ele, meu Gung, salve meu Jorge. Estamos aí no ápice do trabalho, ontem ainda tivemos obrigação aqui com relação a esse trabalho que está sendo realizado. Então, são muitas obrigações que vêm aí pro nosso salve Jorge, pra você dar uma arrancada na tua vida, né? Pra você que aí enfrenta demandas, aquelas demandas que não param nunca, né? Ontem ainda falando com uma amiga minha assim, o Pedro, tô decepcionada, arrasada. Recebi um áudio da minha cunhada, ela me botando embaixo, que ela me toca feitiço, que ela quer me tirar daqui. É um rolo, gente, que a gente fica perguntando como é que pode, né? Pessoas conviverem juntas e ter esse tipo de pensamento, esse tipo de ação. E aí eu sempre falo naquela tecla, tens inimigo? Tens? Câmera me acompanha. Tens inimigo? É oculto? Não, não, provavelmente vai ter sido muito seu amigo. Talvez muito na tua mesa tenha se sentado. Muita conversa com você tenha feito. É horas a gente não sabe a proporção de uma pessoa, gente. Então aí dá dó, dona Isa de Oxum. Então vai te proteger, vai te calçar. Tô aqui já com o meu algum guerreiro, pedindo muita paz, muita saúde e proteção. Pra você que quer realizar esse trabalho maravilhoso, liga pra nós, agenda teu horário e vamos fazer. E o precinho pra colaborar, Isa, desse tamanhinho ainda parcela pra você. Então por isso que é fundamental a consulta, tá gente? São essas coisas aí que a gente quer fazer pra te dar um gás, mudar tua vida. E depende de você. Depende de atitude sua. E eu vou chamando já com a minha atitude aqui, dona Isa de Oxum, rezando pro nosso Ogum, sempre. Pedindo pro nosso São Jorge, muita paz, muita prosperidade, muito amor, muita segurança. Que o Ogum nos proteja em todos os caminhos. Isa de Oxum, meu boa tarde. Boa tarde, pai. Boa tarde a todos os amigos. E já que a gente tá falando tanto em Salve Jorge, mandar um beijo também pro pai Jorge Pastorini, né? Era dele que eu estava falando. Exatamente. No programa que passou. Um grande beijo, pai. Grande beijo. Grande beijo ao Pastorini. Eu que conheço ele desde Gurizão. É gente boa esse rapazinho. É um senhorzinho já hoje. Não mais rapazinho, mas hoje. Já conheço ele há muitos anos. Pessoa, gente muito boa mesmo. Um ótimo babola de chá. A gente tem muitas pessoas. Mas como a gente lembrou dele, estamos falando aí das qualidades do Pastorini. Ele é capaz de santo ali na Zona Sul de Porto Alegre. Bom, hoje o programa... Vamos com a carta do dia. É verdade. É que eu tô avançadinho hoje. Isso. Mas a carta do Tarot pra essa tarde nos fala de um sentimento que todos buscamos. Felicidade. E é impossível ser feliz sem que a nossa energia esteja em equilíbrio. Então busque melhorar a sua energia, fortalecer o seu aspecto espiritual pra ir com passos firmes buscar a felicidade. Aí a dica da Isa de hoje. Por sinal, a outra Isa também gostei do nosso tema de hoje. Nossa palavra de reflexão aí pra você. E olha aí, a determinação de hoje é o sucesso de amanhã, iniciativa que começa agora. Então lembrando disso, a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Seja determinado naquilo que você realiza, naquilo que você quer fazer. E quem sabe não tá na hora daquela consulta aqui com o Pedro Jochum, com a Dona Isa, com o Gabriel e com o Augusto. Escolhe. Fica à vontade. Você pode realizar uma teleconsulta, você pode fazer uma consulta presencial aqui no Ilê, que em particular eu prefiro. Mas ora, distâncias, as distâncias de quilômetros. Proíbem pessoas que vêm aqui. Fica mais difícil, né gente? Então aí nós temos a teleconsulta, até o dispor. Pra você que quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site www.shum.com.br. Cadê o nosso site aí, gente? Nosso site tem várias dicas, informações ali. E é importante você conhecer, né gente? Pra você, a confiabilidade do Ilê, o nosso site está no ar há mais de 30 anos, Isa. É, quando você quer saber se um site, ele é uma referência pelo tempo, tu bota lá a idade do domínio. O domínio é o shum.com.br. O nosso domínio é o shum.com.br. Bota lá e vai aparecer quantos anos. Isso, gente, o pessoal que hoje acessa muito a web, é uma maneira de ver. em quem está registrado esse site, em nome de quem, o endereço, tudo certinho. E aí tu sabe que tu está lidando com o site, sério, que não é um site que entrou ontem no ar e já está dizendo tantas coisas aí ao seu tempo, né, tá gente? Nós atualizamos o site. Agora, nosso endereço é o mesmo. Como o nosso telefone também e o nosso endereço físico. Aqui na rua Marista 4411. Tá aí? Acesse pelo celular, na plataforma que tu quiser. Bom, vamos dando início ao nosso trabalho. Dona Isa. Vamos trabalhar. Porque a tarde é longa, Isa. Porque a tarde é longa. Porque a minha curta é curta, né? Não é longa nada. Olá, Pedro. Sou casado há 15 anos. Meu marido sempre foi muito invejado por ser bonito. Oh, que beleza. Quando a esposa diz que o marido é bonito, que o bicho é bonito mesmo, Isa. Então. Aí lá, foi muito invejado por ser bonito. E por ter um bom emprego, uma bela apresentação. Nossa, como ela joga com fé em cima desse marido, hein? E pela primeira vez, meu marido estava falhando lá na caminha, senhor Pedro. É, lá naquelas quatro paredes. Ele apenas fala que está sem vontade. Não estou com dor de cabeça. O homem com dor de cabeça é o... Aí não posso, com dor de cabeça. Ele apenas fala que está sem vontade. E não quero procurar ajuda médica. E já faz 13 meses, senhor Pedro, que a gente não consegue ter um clima. O senhor entende, né? Entendi. Bota a entender. Esta falta de libido, da libido dele, da parte dele, pode ser problema espiritual? Seu Pedro, eu acho que alguma mulher botou o olho grande no meu boy, no meu marido, no meu lindão. E o meu lindão não está mais funcionando. Isa de Oxum de mulher para mulher. É, a Isa especialista nesse negócio, gente. É, vai por mim. Se não funcionou, a Isa levantou. Veja bem. Procure ajuda espiritual e procure também ajuda para tratar questões emocionais, que estão atrapalhando o desempenho e a sexualidade do seu marido. E agora, hein? Tem alguma coisa aí que precisa ser diluída, pai Pedro. E é verdade, Isa. Sabe que assim, um homem com... Ela tem 52. Presumo eu que ele deve ter a mesma idade ou um pouco mais. Então, meia idade, 50 anos, né, Isa? Meia idade, o peso da idade já vai batendo. E tem dia que está não é vexado, cabulado. Mas três meses é vexado. É feitiço isso. É. Fizeram feitiço da aquareira quebrada. É, aí tem coisa, amiga. Não, três meses é vexado não rola. É, pode estar vexado um dia. O mesmo que bateu muita conta, quando o banheiro dos boletos que nem louco, vai ficar tudo é vexado. Vexado. Não quer. Não dá. Aí já encosta a bunda lá no outro lado da parede. Não. Para não ter problema. E o cardamão está chegando, Isa. Será que ele vai fugir no cardamão, Isa? É, aí está dizendo que a pipa do vovô não sobe mais, né? Ai, meu Deus do céu. Bom, deixa a pipa do vovô para lá. Vamos responder a nossa casca. O que é isso aqui? Isso aqui não é carta. Oh. Isso. Contratado. Chum. Vou ler. Olá, Pedro. Me chame de Rosa Arrependida. Fazem quatro anos que estou me envolvendo com meu chefe, que é casado. Eu moro sozinha. Ele me sustenta e me ajuda muito, seu Pedro. Porém, esta semana, a gente teve uma discussão. E ele deixou bem claro que não vai se separar da mulher dele. Quando se envolve para me casar, é isso aí mesmo, gente. Eu me dediquei todos esses anos para este relacionamento, desde certo futuro. Ela se dedicou demais. E agora estou sem clima sequer para trabalhar, seu Pedro. Porque eu não fui apenas amante. Fui profissional, fui parceira dele. Lutei por ele. Lutei pela causa dele, que é o trabalho, né? É o chefe, é o patrão. E ela disse hoje, ele me disse que não vai se separar da esposa. A mulher dele nunca desconfiou. Minha vida está enrolada, seu Pedro. O que os bruxos dizem? A Rosa Arrependida, de 44 anos, da cidade de Esteio. Um beijo à Esteio, à Sapucaia, gente. Todo mundo reclamando que eu não estou atendendo São Leopoldo. Breve, breve, estarei lá de novo, tá, gente? Breve, estarei atendendo São Leopoldo novamente. É, querida, o ônus de se envolver com mulher casada, eu peguei um caso esses dias, muito semelhante a esse aqui. Mas, ao contrário, um homem que briga demais com a mulher, que não é a dele, é a mulher do outro lá, tá, que quer que a mulher se pare do marido para que eles possam viver o romance dele. Gente, quem se envolve com um homem casado ou com mulher casada, a possibilidade de perder, se perder, é muito grande. vai ter que lutar muito por esse tipo de relacionamento, tá? E por mais que tu diga que a esposa não desconfia, duvida ou... como é que é? Duvida ou dó. É, obrigado. Duvida ou dó. Duvida ou dó. Porque toda mulher sabe quando está passando o arônio. Talvez não queira aceitar os fatos, tá? E ela não te tem como melhor amiga, se é que tu pensa isso, tá? Querida, eu não quero te crucificar, mas esse homem, o relacionamento de você está prestes para acabar de vez. Tu vai ser demitida. Vai perder o amante. A situação está péssima. Olha os búzios aqui, ó. Fazer que o Pedro não... Ah, o Pedro está de conversa. O Pedro está de conversinha. Conversinha é nada. Conversinha é séria. E não sou contra, hein? Esse dia eu falei para uma moça também de uma situação delicada. Ela disse, ó, Pedro, você vai me botar a boca. Eu disse, não, de jeito algum. Não estou aqui para julgar ninguém. Estou aqui para orientar. A questão não é julgamento, né? Não. É aconselhamento. É aconselhamento. E aconselhar que tem situações que é delicada. E o caso teu aqui, ele é delicadíssimo. E por quê? Porque pode. No momento que tu perdeu o amante, vamos chamar assim, tu perde o emprego também. Isso é fato. Isso é fato. Isa de Oxum, por favor. É, eu vejo que o pior ainda não chegou. Porque depois do final, depois de perder o emprego... A Isa. É, pai Pedro, ela vai precisar muito de ajuda... Cruz credo. Porque vai entrar num processo depressivo, né? Que para mim já está. Que para mim já está. De arrependimento. Mas veja bem, aonde que foi a falha? Talvez tu tenha esperado mais do que essa relação possa te oferecer. É o tipo de relacionamento, gente. Que tu se envolve e sabe que não vai dar mais do que está dando aquilo. Tem um limite. Tem um limite. Relacionamento com homem casado, com mulher casada, arrisco a todo momento. Ainda mais com o chefe, né? Com o chefe, imagina o chefe ter mais contato com ela do que a própria família, né, gente? Então, aqui um dia, aí o homem lá com uma idade lá mais avançada, né? Então, agora eu quero cuidar dos meus netos, aquela coisa toda. Eu já não era tão bom como não era agora, antigamente, né? Aí vem com toda aquela belele, belele de histórias, né, Isa? E dá ultimato. É verdade. Mas eu recomendo que ela venha jogar conosco e a partir daí a gente vai te orientar certinho. Vamos te ajudar, tá? Para ver o que acontece na tua história. Ah, se a pessoa vai ajudar uma mulher que tem uma mãe, sim, gente, ela é uma pessoa acima de qualquer coisa. O Ilê aqui, uma casa de religião, como eu falei, é vocês. Ela não julga e nem prejulga. Nós colocamos a situação como está e abrimos possibilidades de cuidar da pessoa que nos procura. Sempre a pessoa que nos procura é a principal pessoa. Não importa, não importa. Não estou aqui para julgar. Vocês não têm ideia do que eu já ouvi à beira da minha mesa, a mesa de búzios lá, ao longo da minha vida. Coisas até que me assustei, Isa, muito. Mas como eu falei a vocês, eu não estou aqui para julgar. Estou aqui para orientar as pessoas que vêm aqui. E é difícil, é difícil. Foram várias, várias situações. Se um dia eu escrever um livro falando de casos de um pai de santo, com certeza eu vou relatar muitos casos, dando nomes fictícios, para que a gente possa expressar histórias do que acontece em uma casa de religião. Muita coisa. Muita coisa. Hora a gente até chora junto com as pessoas. Que é uma coisa que eu me nego a fazer isso, mas eu já fiz muito isso. Porque bate no coração da gente uma emoção. Por mais que tu queira ser cético ou não se envolver, ou dar orientação espiritual, tu fica com aquilo. Ontem eu entendi uma senhora que esteve aqui há 10 anos atrás. E por acaso, foi aquele dia que faltou luz e o sistema não gravou. Mas a mulher sentou à minha frente, Isa. Olhei nos olhos dela. A imagem dela veio. Foram 10 anos atrás. Aquilo veio tudo na minha mente novamente. E eu perguntei a ela, como a senhora está? Está melhor? Passou aquela situação difícil? Ela disse, passei, seu Pedro. Graças ao Ilê. Então, entenderam, gente? Ou chamam do WhatsApp para quem participa do nosso programa. Roda o WhatsApp. Oi, oi. Meu nome é Thaís Machado Brito. Nasci dia 15 de 12 de 1991. Queria saber se meu marido vai me perdoar. Se o marido vai perdoar. Perdoar? A Isa, de mulher para mulher, é Marisa. Mas veja. Olha lá. Ela pergunta se o marido vai perdoar. Será que ela mandou, chutou o gatinho, hein? Pois é. Ou mandou o gatinho, correu com o gatinho. Ou pegou o gatinho. É que o nível de informação é muito pequeno. Se passa, pressupõe. Mas se pressupõe que tu criou alguma situação difícil, né? E o que o jogo está me dizendo é que tu não espere a benevolência, a bondade, o carinho do teu marido nessa questão. Então, para reverter isso, precisa mais do que o perdão dele. Precisa de ajuda. E Isa, e quando nós falamos, se tu me fez, eu vou te aprontar igual, o teu melhor amigo. Isso funciona, gente. Eu não recomendo. É, não é a melhor. Não, mas o homem é vingativo, o carinho. Se a amiga dela marcar... Porque tem gente que vai lá, ó... Aí como é que é chumbo trocado, não dói. Olho por olho e dente por dente, né? É, e dente por dente, chumbo trocado, não dói. Mas assim, eu acho que isso esculhemba com que é a relação, né? Ela perde todo o sentido, cria... Pede confiança. Completa, né? Porque um já fez a caca, aí o outro vai lá e faz igual. Revida. Revida. Aí fica aquele jogo de empurra, né? E o amor vai pela latrina. Sarabá, meu pai. Então, para você que está vivendo essas demandas, tipo a secretária, tipo essa moça, se o marido vai perdoar, salve, Jorge, para vocês. Salve ele, meu algum guerreiro. Pedindo proteção, saúde, paz, segurança no trabalho, segurança na vida, para atravessar a rua, as ruas de Porto Alegre à noite, né? E daí da sua cidade também. Muita proteção nessa hora para você. Cadê o nosso salve, Jorge? Para você que nos acompanha, aproveite, melhora a oportunidade, que dia 23 de abril, aniversário da minha colega de trabalho, é o dia que nós estaremos realizando o salve, Jorge. É um dia muito especial. Sabe quantas obrigações temos nesse dia? Três. Rafaela do Ogum, Flá do Ogum e Yuri de Emanjai Florianópolis. É, se alguém souber como é que se faz um clone, eu me boto à disposição, tá? Mas com certeza estaremos de uma maneira ou outra, tá, gente? Então, para você, salve, Jorge, para você, liga para a gente, a gente tem horário, tá bom? Olá, Pedro, a minha história é a seguinte, fui casada por 10 anos com meu marido e, de repente, ele teve uma crise, um surto pessoal e pediu para eu ir embora. E, desde que ele saiu de casa, desde os dias, a casa, a minha saúde mental está péssima, estou deprimida e gostaria de saber se vou conseguir repaginar a minha vida. Eu não quero homem, eu só quero esquecer o passado. Quanto à orientação, peraí que eu vou ler de novo isso aqui. Olá, Pedro, a minha história é a seguinte, eu fui casada por 10 anos com o meu marido, ou ex, e, de repente, ele teve uma crise, um surto pessoal. Ele pediu para ir embora e, desde o dia que ele partiu de minha casa, a minha saúde mental está péssima, estou deprimida. A minha querida é braba, imagina assim, gente, tu convive com uma pessoa 10, 15, 20, 30 anos, aí onde o homem te olha, ou a mulher te olha, estou partindo, boa noite, manda embora, réus, raf, né? Quem manda? Vai, pega as mochilas e vai-se embora. Me diz. Olha, mas o Pedro me amava demais, mas tem uma dor no peito, é verdade, gente. A convivência, até os ranços a gente tem saudade de uma pessoa que convive muitos anos contigo. E eu acho muito difícil essa transição, vou largar uma pessoa, tchau para ti, viver uma vida inteira. Eu não consigo, gente, eu acho muito complicado, sabe? Aí o pessoal diz, ah, esse é Pedro, mas o senhor não fala que já está no terceiro casamento, sim, as mulheres me mandaram embora, vocês querem o quê? Eu tenho que ir. A última, não pode, mas não quero. Ó, dessa vez eu vou ser macumero, eu vou acender uma vela para o Santo Antônio. Mas não, cada dia estou mais apaixonado pelo meu amor e vice-versa, tá? I love you, my baby. Ah, meu bebê. Viu, gente? É assim que a gente mantém o relacionamento. E as outras, você pergunta, o que é que o senhor fez? Eu não fiz nada. Fiz vítima das circunstâncias, tá? O que foi, Isa? Nada. Aí tu vê assim, mas aí até para se livrar muitas vezes, né? Tu sofre isso. Isa de Oxum. Pois é. Na verdade, ele surtou, pediu para ir embora ou usou desse surto, né? Para se afastar. E deixou a coitadinha mal. E quem ficou na pior realmente com o emocional que está um caco? É tudo. Isa, eu vou fazer uma coisa aqui. Ela não me pediu. Mas eu tenho fé nos meus orixás e naquele homem lá. Naquele homem lá. Está vendo ele? Ele é o que me protege, que vai te proteger. Ele é o que me segura e vai te segurar. Ele é importante. Agora eu vou fazer uma coisa que a senhora não me pediu. Eu quero saber se eu pedir para a Jorge, se eu pedir para a mãe Oxum, para todos os orixás, para ele voltar. Eu quero ver o que os dois vão dizer. E aí eu, minha mãe, misericórdia. Esse marido volta a ser um bom marido. Ele volta para casa. A mulher dele está sofrendo. É uma longa história. E aí eu, ah. Vai ter que bater muito tambor. Muito tambor. Agora eu quero saber se bater um tambor, eu imagino. Volta, volta. Porque ainda acho que ele tem. Eu vou dizer uma coisa para essa amiga, Thais. Eu fico até com vergonha de falar essas coisas. Mas ele não. Eu vou dizer que ele tem amante. Mas tem um véu rosa aí que está mexendo com ele. Muito forte. E esse véu rosa, que não é amante. Ah, então ele tem um homem, seu Pedro. Não, não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele conheceu alguém que mexeu com a estabilidade dele. Não sei o que ele viu, o que deixou de ver. Porque isso a gente vai conferir no dia da sua consulta. Mas se o tambor foi bem batido e pedindo lá proteção, lá do Jorge, dos orixás, a gente muda essa história. É por isso que eu gosto do trabalho, sabe? A gente sabe que eu não acredito muito no futuro, não é, Isa? Acredito muito em linha de destino. Quando as pessoas vêm me pedir, seu Pedro, olha o meu futuro. Ah, gente. Não faz assim com o Pedro, que é capaz de aparecer só coisa ruim. Agora, quando a gente fala do destino, aí as possibilidades são outras e as coisas são outras. Mas eu digo uma coisa. Por que eu acredito também nos trabalhos, nos feitiços e tudo mais? E para mim acreditar em trabalhos espirituais, feitiço, é porque eu acredito em uma das leis da vida. Livre-arbítrio. Quando tu acredita em livre-arbítrio, abre a possibilidade de te mudar as coisas no trabalho, ao seu favor. O livre-arbítrio é que te dá essa sustentação, onde eu digo, gente, eu não sei o teu futuro, mas eu sei o que eu quero. Eu não sei o teu futuro, mas sei as possibilidades de, se tu lutar, se tu levantar da cama, por a guerra ou a batalha, como a gente fala no dia a dia, tu tem possibilidade sim de ser um vencedor. Então, quando nós acreditamos na espiritualidade, o que a espiritualidade fala? Que é para te chegar lá naquele caminho, onde tem pedras, onde tem pregos, onde tem lâminas, cacos de vidro, o trabalho vai preparar esse caminho para ti, te dando possibilidade. Por isso que eu acredito tanto e falo às pessoas, gente, vou fazer um salve Jorge, porque não existe muito mistério. E se você acredita no livre-arbítrio, como eu, você tem essa opção de mudar o teu futuro. Porque o destino, esse não mundo, ele já está traçado, esse já está traçado na tua vida. E ele é a sua vida, a sua, apenas isso. Ah, meu senhor Pedro, eu casei duas vezes, está na minha linha de destino, mas eu queria ficar até o último dia da minha vida, naquele meu casamento. Vamos entender que na linha do destino nós temos entradas e saídas, novas entradas, e muitas das vezes as entradas e saídas, mas em parte da vida, Isa. Sempre. Não significa que ele vai para a outra vida, a não ser que você seja um privilegiado de ter uma alma gêmea. Aí ela se conecta até com a vida futura. Mas o futuro, ele é uma via de várias opções, a linha do futuro. E a linha do futuro, ela fala do quê? Do seu livre-arbítrio. Então pense bem, se não está na hora de você tomar decisões da tua vida para mudar a trajetória da tua vida. Quando eu faço uma reflexão de minha vida, tenho certeza que tu também faz. Lá atrás, há anos atrás, tu tomou decisões, não foi isso? Eu tomei várias e não me arrependo de nenhuma. Chorei por algumas, mas não me arrependo delas. Então a importância das tuas decisões... E eu só não gosto quando pessoas, Isa, ficam omissas. Pessoas que... E esse é um tipo de livre-arbítrio, tá? Não pense, ah, mas eu não fiz nada, eu não vou me comprometer. Fiz assim, não fez nada. Então, isso, gente, não pense que se isentar significa não fazer. Não, tu tomaste uma opção na tua vida. Ontem eu recebi um jovem, a avó, me trouxe ele aqui com 20 anos na minha vida. E ontem eu fiz o Remembre do passado, porque eu adorei o menino, sabe? Adorei o menino. E aí, por sinal, eles tiveram aqui um tempo atrás com uma menina de 7 anos, com uma doença seríssima, Isa. Coitadinha da menina, 7 anos, gente. Imagina uma criança com feridas, coisa feia, tá? Sangrava, ardia, doía. Ela disse, ô Pedro, olha o poder dos orixás. Agora eu até vou me levantar para falar isso. Isa, eu digo, quando eu falo que o orixá tem poder, que a tua fé tem um poder maior ainda, que quando junta esses dois elementos, as coisas acontecem. Aí eu dei uma injeção de ânimo nesse menino, né, Isa, para ele se incentivar. Com 20 anos, tu precisa, ele te sentiu. Mas aí a neta, e a avó segura, eu tenho certeza que o senhor Pedro vai te ajudar, porque ele ajudou a minha neta. E essa criança teve 7 aninhos, coitadinha. O Emerson deve se lembrar. A menina com problemas sérios de pele, gente. Mas assim, ó, deu dó quando eu vi a menina. Ele disse, olha, eu vou pedir para a mãe Oxum. A mãe Oxum vai te cuidar hoje. A partir de hoje, tu é filho de Oxum. Eu até me disse, mas vai ser minha filha de santo, hein? Vai ser minha filha de santo. É uma coisa mais querida, o anjo. E a mãe, para vocês verem como as revelações acontecem. Eu comecei a trabalhar para essa menina, ela começou a melhorar um pouquinho. E eu falei para a mãe e para a avó. Olha, o segredo para nós resolver isso é vocês levaram ao médico. Eu vou fazer a parte espiritual. Agora, vai ao médico. Mas se eu pedir, a gente já vai, ela faz tratamento, isso, não dá. Me troca de médico. E aí, entra o poder do santo. Um dia a menina tem uma crise terrível. Elas me levam a menina no hospital e conhecem um anjo, uma médica. E a médica, deixa eu ver qual é o tratamento que está sendo aplicado para essa menina. Tudo errado isso. Elas dizem, eu vou tratar ela a partir de hoje. Gente, eu me arrepio, eu fico feliz, 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 feliz. Elas me conheci, o Pedro. Foram mais de quatro anos de sofrimento com essa criança. Em três meses, ela está sorrindo, ela está feliz. A pele dela está tão limpa. A minha não, porque a minha já tem o peso da idade. Mas limpa como qualquer outra criança. Pô, Isa, os orixás ajudaram uma criança. Os orixás ajudaram uma família. A fé deles fez esse resgate. E os santos, eu falei para elas, eu não gosto muito, eu não gosto da possibilidade do milagre, Isa. Não, não gosto. Eu gosto da vontade de mudar as coisas. O livre-arbítrio, lembre dele. Era nisso que eu queria chegar. O livre-arbítrio. E essa criança, gente, veio com fé, a mãe veio com fé, a avó veio com fé. E encontraram o quê? A xé da Oxum. E aonde é que ela for bater? Numa médica competente. E que resolveu o problema dela. E eu agradeço sempre aos meus orixás. Agradeço sempre à mãe Oxum. A todos, tá? E a nossa Santa Clara também. Sempre pedindo conosco. Pedindo muito a xé. O nosso Ogum, nosso guerreiro. O nosso Salve Jorge. Entender o porquê, a tua fé é importante. Entender o porquê, ter determinação. Valer do seu livre-arbítrio. Olha, mas eu perdi, eu fiz e perdi. Sim, a vida é assim. Mas vamos pensar no que você pode ganhar em tomar as decisões corretas. E é por isso que eu e a Isa estamos aqui para te orientar com consulta. Te auxiliar, fazer o ebó do Ogum, o ebó dos orixás. Trabalhe se for o caso, mas tome uma atitude. Muda essa situação. Lembre, todos nós precisamos de equilíbrio. Tendo equilíbrio espiritual e emocional, chegamos longe. E pedimos assim, para a mãe Oxum, para os orixás, para Deus, para Jesus. Paz, saúde, felicidade, amor e sucesso. E que o livre-arbítrio sempre seja o melhor escolhido. E, por sinal, nosso telefone está no ar. Aponta teu celular para o QR Code. Te ajudo a tomar decisões. Melhor, decisões são tuas. Mas que eu posso te indicar o caminho, posso. Um beijo do Pedro. E a gente volta amanhã aqui na sua TV.